Um bandido morreu e outro ficou ferido durante um ataque a um caixa eletrônico em São Paulo. Os explosivos foram detonados antes da hora. As explosões acordaram os moradores do Capão Redondo na periferia de São Paulo. O barulho foi tão forte que parecia que estava acabando com tudo. A sensação que a gente tem é que está tendo um terremoto. O mercadinho ficou destruído, um prejuízo de mais de 100 mil reais. O caixa eletrônico tinha sido instalado ali há menos de três meses. Aqui não tem segurança, então foi uma coisa que estava premeditada. Os assaltantes chegaram perto das três da manhã. Enquanto dois homens vigiavam a rua, outros dois tentavam explodir o caixa. Como não conseguiram, saíram da loja e acenderam outro explosivo. Mas não tiveram tempo de se afastar. Um dos bandidos morreu na hora. O outro ferido ainda tentou fugir, mas ficou caído nesse local e foi ajudado pelos comparsas. Eles entraram num carro que estava estacionado bem aqui e fugiram por esta rua. Um ferido foi trazido para este hospital em estado grave. Ele corre risco de ficar cego. A polícia acredita que o bando já tinha tentado assaltar essa agência bancária na semana passada. Não conseguiram roubar porque o pavio do explosivo era muito longo. Dessa vez, no mercado, ele pode ter sido curto demais. Assusta todo mundo, né? A polícia vai ter sido curto demais. A polícia vai ter sido curto demais. E aí